Música Oi gente, o título dessa aula é O Ocidente Clássico, Aspectos da Cultura da Grécia de Roma. E eu já vou começar logo com um problema. A gente, história, gosta muito disso, porque a gente gosta de questionar as coisas. Por que esse nome, né? O Ocidente Clássico. Vamos discutir um pouco esse termo. Esse termo, Antiguidade Clássica, ele teve, na realidade, um surgimento no início da Idade Moderna, por volta dos séculos XV e XVI. Naquele momento, lá na Europa Ocidental, os intelectuais estavam insatisfeitos com a maneira que se fazia arte, como era a sociedade daquela época, e achavam que, muito mais antigamente, se fazia melhor. Lá em Grécia, em Roma, estavam os melhores referenciais, na ideia deles, as melhores coisas, vamos dizer assim, tanto em arte, quanto em cultura, quanto na relação com o mundo. Então, nessa época, é que surge esse termo de que essa Antiguidade que eles viam como melhor, como referência, que teria acontecido em Grécia e em Roma, seria uma Antiguidade Clássica, que serviria como uma espécie de modelo. Então, repara o que acontece, no início da Idade Moderna, há uma separação entre esse Antigo, que é visto de uma forma elogiosa, é visto como uma coisa boa, como algumas referências que a gente vai falar aqui, e esse Homem Moderno, que quer recuperar esses valores, se afastando do período que era mais próximo, que ficou conhecido como a Idade Média. O próprio nome já diz, não é uma coisa média, que fica no meio, que não é grandes coisas. É um pouco essa ideia que esse termo carrega. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente se refere a essa Antiguidade como clássica, fica parecendo que esse é o modelo, ou seja, só Grécia e Roma tiveram a Antiguidade que presta, vamos dizer assim. Isso é muito complicado, porque essa Antiguidade só aconteceu nesse pedaço da Europa. É o perigo daquilo que os historiadores chamam de eurocentrismo, ou seja, a gente achar que o padrão e o modelo de sociedade tem que ser como foi na Europa do Ocidente, sendo que o mundo é muito grande, né gente? Várias outras referências de Antiguidade muito importantes, como no continente africano, na Ásia, nas Américas, né? Então é muito importante a gente perceber isso. Essa Antiguidade dita clássica, ela realmente foi importante para uma série de coisas, como a gente vai ver aqui hoje, só que ela não foi a única Antiguidade. Vamos detalhar um pouco alguns aspectos dessa cultura de Grécia e de Roma que tem a ver com a gente hoje, que é a principal razão pela qual a gente estuda História. A primeira delas que tem que ser dita é a relação com as línguas, especialmente o latim e o grego. O grego, lá na Antiguidade, no período que viveu o tempo da Grécia, a língua, o grego, era a forma que aquela civilização se entendia unida. Ou seja, você era grego se você dominava a língua grega, você fazia parte da hélade. Era uma espécie de uma distinção. Havia os gregos que dominavam aquela língua, que eles achavam superior, e havia os bárbaros. Esse era o entendimento. O latim, que depois foi a língua em Roma, também tinha um pouco essa lógica da distinção. As civilizações, os povos que não dominavam a língua latina, eram vistos pelos romanos como bárbaros. Então, a língua é um instrumento de distinção, como eu disse aqui, e que depois desenvolveu outros idiomas. E aí entra onde isso é tão importante para a gente. Porque o português, assim como o francês, o romeno e alguns outros idiomas, ele tem origem latina. Várias palavras do nosso idioma, fora que a própria estrutura principal da língua portuguesa, essa língua que a gente fala aqui, tem origem há muitos milênios atrás, lá na língua praticada em Roma. Além da língua, esse primeiro aspecto que a gente deu um maior destaque aqui, outras referências são muito importantes para a nossa atualidade, que tem, digamos assim, o berço, que tem a referência nessa Antiguidade Romana e Grega. A primeira delas que eu vou destacar é a literatura. Especialmente, aí vou fazer referência a duas obras dos gregos, A Ilíada e a Odisseia, que eram grandes poemas épicos de Homero, atribuídos a Homero. Aliás, tem até uma coisa muito interessante. Os historiadores não têm certeza se Homero de fato existiu, se Homero foram vários, mas o que a gente sabe é que existem duas obras muito importantes, A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a esse autor, e que muito nos diz desse tempo, mas também se tornaram uma espécie de referência para as próximas obras que seriam feitas. No caso dos gregos, os gregos também produziram filosofia, os gregos produziram literatura. Isso é muito importante para a gente entender que as produções que vieram depois tiveram uma relação com isso que nasceu, de certo sentido, na Grécia. Em Roma, havia também produções literárias importantes, Tito Livio, Tácito. Eu não comentei, mas seria interessante lembrar que também gregos e romanos tiveram os primeiros historiadores, ou seja, as primeiras pessoas que se propuseram, que se colocaram a contar o passado daquela comunidade da qual eles faziam parte. Então, a literatura, a produção de escrita, ela tem um marco muito relevante, de fato, em Grécia e em Roma. Um outro ponto que eu gostaria de destacar foi o desenvolvimento do teatro, aliás, muito bem representado aqui nessa ilustração. O teatro grego, que é uma referência até os dias atuais, ele foi uma importante expressão daquela comunidade. Na Grécia fazia muito sucesso os dramas e as comédias, que era uma forma de fazer uma leitura da realidade. Os gregos iam aos teatros e isso foi uma expressão artística que permaneceu. Já parou para pensar que, além do teatro, hoje a gente tem novela, série, uma série de coisas que a gente assiste, né? Que tem uma, digamos assim, uma referência histórica mais antiga lá na Grécia, que é muito importante. Outro aspecto muito importante é da arte, e aí eu vou destacar especialmente a questão da escultura. De novo, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu tenho certeza que, mesmo você estando estudando esse tema agora, você já viu uma imagem muito parecida com essa, não é verdade? O que acontece? Os gregos, eles davam destaque, muito destaque ao que eles consideravam belo, as formas belas, que em geral eram corpos masculinos e europeus. Isso precisa ser dito, né? Quando esses homens da modernidade olhavam para essa antiguidade de Grécia e Roma como referência, eles afirmavam esse modelo de beleza. Veja só, até a beleza é uma construção histórica, porque não necessariamente esse tipo de corpo é mais bonito, mas como naquela arte lá era valorizado, quando os modernos retomaram, aquele se tornou o padrão. Os gregos, em geral, procuravam retratar o corpo de uma maneira muito realista, mostrar os músculos, as expressões, e isso foi recuperado depois, no período do Renascimento, por esses ditos modernos. Outro destaque importante é na questão dos esportes. Os esportes eram importantes na formação dos gregos e também como uma forma de cultura comum, tanto que eles realizavam jogos olímpicos, que eram um encontro entre as cidades gregas, as chamadas polis. Isso ficou tão forte que depois influenciou os romanos, que conquistaram a área da Grécia, e mais tarde, quando esses jogos foram recriados, jogos esportivos envolvendo vários povos do planeta foram recriados, foram recriados com o nome de Olimpíada. Isso não é à toa. Para concluir a nossa aula, eu gostaria que você percebesse o seguinte, esse termo Ocidente clássico, ele foi uma construção que não foi lá da época de Grécia e de Roma, mas ela nasceu no período do Renascimento, no início da Idade Moderna, nos séculos XV e XVI, e que vem nesse padrão de língua, de arte, de literatura e de esporte, uma referência que foi afirmada pelos europeus a partir de então e foi levada a diversos dos lugares que eles dominaram. E é importante a gente terminar essa aula de hoje com essa reflexão. Isso não quer dizer que outras referências de cultura, elas não têm o seu valor. O que acontece é que, às vezes, a gente olha o mundo com os olhos dos europeus. O que a gente tem que fazer quando estuda história é perceber que existem diferentes maneiras de ver o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima! Tchau, tchau!